Ela tá lá em Aparecida, né? Em frente ao 4DP, se eu não me engano aqui, lá é a Tarone. Em frente ao 4DP, daqui a pouco ela vai falar daquela apreensão dos pássaros que eu disse pra você. E olha, ainda falando sobre a doação de órgãos, eu vou agora continuar tratando desse assunto pra você que acompanha, pra que você possa entender melhor, né, como que funciona tudo isso. Eu vou falar agora com a gerente da Central Estadual de Transplantes, né, a Catiúcia Cristiane Freitas, que já tá comigo aqui, que ela vai trazer informações pra gente, pra que você em casa entenda melhor como que é todo esse processo. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. A minha primeira pergunta é, né, que hoje nós ainda temos uma discussão muito grande com relação à doação desses órgãos no Brasil, é um negócio mesmo nacional. É importante pra muitas pessoas, a gente sabe disso. Mas quais os passos principais pra que essa doação de fato aconteça? Nós vimos agora o caso dessa moça que acabou perdendo a vida e infelizmente no caso dela não foi possível. Eu queria que você explicasse pra gente quando é possível e quando não é possível. Na verdade, o primeiro passo é a autorização familiar. Através do consentimento familiar, a gente inicia o processo de captação de órgãos, que envolve uma série de exames, né, um processo bem complexo. No caso dela, não deu certo por questões mesmo da própria morte encefálica. Na morte encefálica, quando ela acontece, ela pode gerar aí, ela vai gerando uma falência dos órgãos. Mas nós fizemos todo o processo, tanto de logística, veio equipe de fora, veio equipe de Brasília. Nossa equipe de Goiânia foi transportada, né, através de transporte aéreo. Então, todos os passos foram seguidos pra fazer valer esse direito da família e essa vontade que ela tinha, né. O importante a gente destacar no caso dela é que ela deixou esse desejo expresso em vida. E isso é o que a gente tenta, né, conscientizar as pessoas pra conversar em casa sobre essa questão do desejo de ser um doador de órgãos. Para que num momento difícil como esse seja, a família tome a decisão consciente, né, do que está fazendo e na certeza de que está atendendo o desejo da pessoa que ela ama. Gatilce, aproveitando, eu queria que se a gente conversasse e contasse pro nosso telespectador qual que é esse montante no estado de Goiás. Quantos órgãos acabam sendo doados no estado de Goiás? Quantas pessoas chegam a ser beneficiadas? Então, centenas de pessoas. No ano passado, nós fechamos o ano com 80 doações efetivas. Cada doação aí, nós temos cerca de 5, 7 órgãos. Então, assim, são mais de 200 órgãos captados anualmente. Não só pra Goiás. Goiás hoje faz transplante de rins, de fígado e de córneas. Mas nós também enviamos órgãos pra outros estados, pra receptores compatíveis de outros estados. Então, é importante a gente lembrar que, assim, são centenas de pessoas que são salvas. E quando a gente fala desse processo que salva uma pessoa na fila de transplante, que hoje tem 45 mil pessoas na fila de transplante em todo o país, aqui em Goiás nós temos cerca de 150 esperando por rins, cerca de 800 esperando por córneas e cerca de 8 pessoas esperando por fígado. Então, a gente sempre, eu ressalto sempre com as pessoas pra lembrar que nós todos podemos um dia estar nessa fila. É, pra gente conscientizar, conversar sobre a doação de órgãos e deixar esse desejo manifestado. A morte encefálica é algo que acontece no caso dela. Por exemplo, aconteceu por quê? Por causa de uma lesão neurológica grave devido à parada cardíaca prolongada em decorrência da reação anafilática. Então, é importante lembrar que só pode doar órgãos quem tem morte encefálica. No caso dela, a morte encefálica foi confirmada, é um protocolo muito rigoroso. O Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo pra se fechar esse protocolo. E nós oferecemos esse direito à família que não teve dúvidas na questão da doação porque ela já tinha dito que queria ser doadora. Pô, Catilson, eu vou te agradecer muito pela participação no Cidade Alerta, muito esclarecedor aí tudo o que você disse, justamente pra que as pessoas tenham essa consciência e a gente fica muito feliz por essa participação que a gente sabe que leva um serviço pra comunidade. Obrigado pela sua participação.